Oi, meninas! Tudo bem? Hoje eu estou aqui então pra gravar mais um diário de gravidez. Mais um dia chuvoso aqui no sul. Gente, sério, parece que eu escolho só os dias de chuva pra gravar vídeo, mas eu juro que não é nada proposital, é por acaso. Então, se escutarem o barulhinho, é da chuva. Eu não me lembro bem, mas eu acho que esse diário é da semana 10, 9, 11, 12, 13 e 14. Já faz uns dias que eu não gravo, mas é porque, assim, não acontece muita coisa nesse comecinho aí de gestação, então os diários vão ficar sempre mais espaçados. Mas esse diário aí tá cheio de novidade, pra quem acompanha aqui no canal já viu, né, o vídeo onde eu contei sobre o sexo do bebê. E hoje eu vou contar tudo pra vocês como é que eu descobri, com quantas semanas. E é isso então, meninas, vamos lá! Bom, desde o último vídeo que eu gravei, os sintomas, assim, que eu tenho sentido foram bastante enjoos. Sim, depois que eu completei 3 meses foi quando eu comecei a sentir alguns enjoos. Eu achei isso bem estranho, geralmente com 3 meses passa, mas eu senti alguns enjoos bem fortes, assim. Teve um dia, foi numa sexta-feira, que até a Vitória tava em casa. E, gente, eu passei, tipo, quase o dia todo atirada no sofá, porque eu não aguentava de tanto enjoo. Achei super estranho, eu não tive isso na gravidez da Vitória. Não vomitei em nenhum momento, mas fica aquela náusea, aquela coisa que não é legal, sabe? Agora já tem passado, tá diminuindo, mas de vez em quando ainda vem algum enjoo. Mas tá tranquilo, faz parte, é sinal que tá tudo bem, que a gravidez, ela tá evoluindo. Então, tranquilo. Vou falar um pouquinho, então, pra vocês sobre a ecografia, que eu fiz com 12 semanas. Que é uma das ecografias mais importantes, não é? Que é a morfológica, a primeira morfológica, que é o rastreamento cromossômico ou transnossência musical. E esse dia foi um dia muito especial, porque foi o dia onde a gente descobriu o sexo do bebê, sim. Eu descobri com 12 semanas. Eu tava com 12 semanas e 2 dias, se eu não me engano. Foi numa sexta-feira. E foi um dia muito especial. Eu confesso pra vocês que eu queria muito ter gravado um vlog. Eu tinha pensado em vlogar esse dia, mas, gente, pra quem é mamãe, quem tá grávida, quem já passou por isso, sabe que é uma ecografia muito importante, onde eles vão rastrear síndrome de Down e outras... Eu não gosto de falar defeito. Outros probleminhas, né, que o seu bebê pode ter. Então, eu confesso pra vocês que eu acordei já super tensa. A ecografia foi em torno de 11h30 da manhã, se eu não me engano. E eu acordei super tensa, gente, e eu não consegui vlogar. Porque só quem passou por isso, novamente, sabe. Você fica super tensa. Você fica preocupada. Eu já sabia da possibilidade de descobrir o sexo nesse dia. Porque aonde eu fiz, que é na Ecofetal, né, que eu até já falei aqui pra vocês. E com a pessoa que eu fiz, que é o dono lá da Ecofetal, pra quem é aqui do Sul, já deve ter ouvido falar, que é o Eduardo Becker. Ele é super competente e eu já tinha visto vários, como fala, vários comentários sobre ele lá no Baby Center, em outros lugares. Falando, né, que ele sempre acertava o sexo, que ele conseguia ver com 12 semanas. Esse foi um dos motivos, né, de eu ter marcado com ele. Mas o principal foi saber que ele era super competente e que, tipo, não tem melhor aqui no Rio Grande do Sul, digamos assim. Eu tava super tranquila, né, por saber que eu ia fazer com uma pessoa realmente de confiança. E eu queria muito ter vlogado, porque eu sabia, né, que eu podia descobrir o sexo nesse dia, mas não deu, gente, não deu. Eu cheguei, eu larguei a Vitória na escola, né, que foi no nosso sexto-feira. Largamos a Vitória na escola e ele me acompanhou, né. Eu nem quis levar a Vitória nessa Eco, ela tinha ido na última comigo, eu não sei se eu cheguei de contar. Mas dessa eu não quis levar porque era muito tenso, sabe, não era uma coisa onde eu ia conseguir relaxar. Realmente eu relaxei só depois que o exame acabou. E eu fomos pra clínica, atrasou um pouquinho o exame, o que me deixou mais tensa ainda. Mas logo a gente foi chamado. Quando a enfermeira entrou na sala, ela perguntou, vocês já sabem o sexo? Não é a enfermeira, é a moça que prepara, né. Ela perguntou se a gente já sabia o sexo. Diz que não, mas se o médico quisesse dar um palpite, podia ficar à vontade, né. Nessa altura do campeonato eu já tinha existido do Chá Revelação, e depois eu falo mais sobre isso. E aí o médico entrou, foi super simpático, trouxe pra nós um bebezinho, mostrando, né. Um bebezinho, não, né, no caso, trouxe pra nós um bonequinho, né. Mostrando que tamanho estaria o bebê. Foi muito legal pegar na mão, sabe, ver o tamanhinho que tava. Acho que eu tenho foto, vou deixar aqui pra vocês. E aí ele perguntou pra nós novamente, se a gente sabia o sexo, a gente falou que não. E ele perguntou se a gente queria saber, né. E aí eu falei logo que sim. E ele disse que tinha uma boa chance já dele já conseguir ver, né. Que ele não podia dar 100% de certeza e tal. Mas que se ele conseguisse ver, ele ia falar pra nós. O exame seguiu, ele foi dando ok pra tudo, dizendo que tudo tava bem, que tava se formando todos os órgãos certinhos. É, fez a medição lá da nuca, né. E disse que tava tudo ok também. Conseguiu enxergar o ossinho do nariz, né, que é muito importante. E, gente, foi dando um alívio tão grande, tão grande. E a gente já ficou super feliz só de saber que o neném tava saudável. Aí ele falou, bom, então agora vamos passar por aquela parte. E aí eu, ai meu Deus, já tô nervosa. Falei pra ele. E ele, aí ele explicou pra nós, olha, com 12 semanas é muito igual, né. Mas na maioria das vezes a gente já consegue ver. Só que os livros, né, eles não permitem que a gente dê 100% de certeza. Aí eu confesso pra vocês que quando ele pausou o exame, eu olhei assim e achei que era uma menina. Mas aí ele falou assim, olha, eu posso tá muito, muito enganado, tá. Mas aquilo ali é um pinto. E aí, tipo, eu e o Roger começamos a rir, mas eu olhei pro exame e tipo, hum, aonde? Aí ele mostrou pra nós. Aí realmente eu enxerguei, eu vou mostrar a fotinho aqui pra vocês. Vamos ver se vai dar pra vocês verem. Ó, aqui tá o bebezinho. Aí de primeira, gente, eu achei que era menina, porque aqui tava retinho, ó. E eu me lembro que na ecografia da Vitória também tava retinho aqui, né, e a gente soube que era menina. Mas aí se vocês observarem, tem uma coisinha pra cima aqui, ó. Deixa eu ver se eu tô mostrando certo. Bem aqui, ó. Bem onde tá a minha unha, ó. Tem uma coisinha pra cima. Aí diz o médico que se ele não tiver muito enganado, é um piu-piu. Então aí eu e o Roger já descobrimos que é um menininho. Aí depois até o doutor falou que a gente podia chegar em casa, podia abrir uma champanhe pra comemorar. Eu só não podia beber, mas podia abrir a champanhe. Quando ele finalizou o exame, ele já desejou boas compras. Então assim, gente, ele falou, né, como eu falei aqui pra vocês, que sempre tem aquele 1%, mas só se ele tivesse muito enganado. E eu sinceramente acredito que ele não tava enganado, porque como eu falei, ele é um médico super competente. Ele é o melhor, ou um dos melhores aqui do Rio Grande do Sul. Então eu acredito que ele não se enganou. Mas claro que até a próxima Eco, que eu vou fazer com 17 semanas, a gente sempre fica com aquela coisinha, será? Será? Mas mesmo assim, eu resolvi contar, né, pra vocês e pra minha família com aquele vídeo, que a gente sim tá esperando o menininho. E eu espero de coração que o médico não esteja errado, gente, porque imagina, vim aqui depois contar que o médico tava errado. Eu confesso pra vocês que eu assisti vários vídeos aqui no YouTube onde as mamães contavam o sexo e aí depois voltavam, dizendo que o médico tinha se enganado. E ninguém tá livre, mas eu acho que não. Eu acho que realmente é um menino. Porque tá uma gestação, assim, diferente da da Vitória, e eu sei que cada gestação é uma gestação. Mas, sei lá, vamos acreditar no médico e esperar a Eco de 17 semanas. Só pra confirmar que foi muito legal, ele mostrou pra nós umas fotos bem legais e eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu não vou ler, gente, o diagnóstico e tal, porque é bem extenso. Eu só vou falar pra vocês a medida da nuca, que eu sei que muitas mamães gostam de saber, né? Eu só vou falar pra vocês a medida da translucência no cal, que deu 2,1 milímetros, tá? Aí, gente, ele usou uma tecnologia lá do ultrassom e olha que legal essas fotos, né, digamos assim, essas imagens que ele fez de dentro do útero. Olha que legal, gente. Achei muito, muito bonito. Ele até brincou dizendo que era o momento de discover channel. Olha que show. Dá pra ver certinho ali a silhueta do bebê, né? As perninhas, cabecinha. Muito, muito legal. Bom, na ecografia também o médico descartou, né? Viu que tava tudo certinho, que eu não tomo nenhum descolamento mesmo. Então, o que aconteceu de bem legal nessas últimas semanas foi que eu voltei a me exercitar. Me deixou muito, muito feliz porque eu tava sentindo muita falta mesmo, né? E eu realmente não quero passar uma gravidez sedentária, como foi na da Vitória. Por a questão do diabetes, por a questão que eu tô acima do meu peso, né? Eu já engravidei bem acima. Então, eu realmente quero me exercitar. E até mesmo pra o trabalho de parto, né? Que eu, como eu já falei, eu quero tentar normal. Novamente, quero ver se dessa vez eu realizo esse tão sonhado sonho, né? Do parto normal. Então, eu voltei pra academia, voltei a fazer caminhadas na rua. Voltei pro Muay Thai também. Eu sei que muita gente pode se apavorar com isso. Mas eu tô sendo super bem assistida pelo meu professor. Ele tá me passando exercícios mais leves. Eu tô pegando bem leve também. E o Muay Thai, pra mim, gente, é uma coisa que, tipo, é dois dias da semana, né? Que é os dias que eu faço. Que é onde eu me desestresso. Que é onde eu coloco todas as preocupações, tudo pra fora, sabe? Pra mim, o Muay Thai é uma terapia. Então, eu vou fazer, vou seguir fazendo até quando eu conseguir mesmo. É, cada vez, claro, eu tô pegando mais leve. Porque, querendo ou não, eu já sinto que o meu corpo mudou, sabe? Então, já não consigo fazer algumas coisas. Mas o Jorge, né? O meu professor, ele é super parceiro. E tá sendo muito, muito legal. Bom, meninas, então é isso. Muito, muito obrigada por assistirem esse vídeo. Deixem o seu comentário aqui abaixo. Muito obrigada por todo o carinho que eu tenho recebido de vocês nas redes sociais. Não deixem de me seguir lá no Instagram, arroba lisianesf77, que eu tô sempre por lá. E eu compartilho muita coisa lá, gente, que eu acabo não compartilhando aqui no YouTube. Então, me sigam lá, assistam os stories, que eu tô sempre batendo um papo. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.